Eu acho que o evento de hoje, esse ato aqui, é mais uma prova de que a educação, a inteligência, a ciência, o futuro está com o Lula e está com o Haddad. A gente tem aqui reunido professores do estado inteiro e eu acho que isso é um recado claro, né, de que projeto de país é um projeto de educação e é um projeto de futuro. É por isso que eu estou com o Lula e o Haddad. Tamo junto, é 13.